Meu Deus, tem uma surpresa financeira chegando. Tem uma surpresa financeira chegando pra dentro da tua casa. Ainda ontem à tarde, você orou e você falou, Deus, como eu vou fazer pra pagar? Como eu vou fazer com essa situação, Deus? Como eu vou fazer com essa prestação? Algo está atrasado, não é verdade? Testifica aqui nos comentários, diga que sou eu, é verdade, missionária Misa. Porque o Senhor me contou que algo está atrasado e Deus manda dizer, eu vou te surpreender. Eu estou chegando com a moeda que falta, com a nota que falta, estou chegando com a quantia exata que falta. Diz o Senhor, eu vou mover corações, situações, pessoas, vou colocar ideias. Dentro da tua cabeça e no teu coração, eu, o Senhor, colocarei a paz. A certeza de que estou a trabalhar naquilo que tu me pediste. Tem uma surpresa financeira chegando pra alegrar o teu coração, então somente creia. Manda te dizer o Senhor, aleluias. Vou ser surpresa, rebalabando que acelue na tua conta bancária. Manda te dizer o Senhor, amém? Só confirma aqui nos comentários com o seu amém. Creia. Manda te dizer o Senhor, amém. Manda te dizer o Senhor.